Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos Telecélula. Neste vídeo vamos demonstrar como fazer a sua prova e emitir o certificado nos treinamentos EAD Telecélula. Para efetuar a sua prova e solicitar o seu certificado, você deve logar no sistema de aulas online do treinamento EAD Telecélula. Para isso, clique na opção Entrar do site, entre com seu e-mail e senha e em seguida no botão Entrar. Pronto, com seu nome sendo exibido no menu superior do site, vá a opção Cursos e vamos então acessar o curso ao vivo. Então, vamos à plataforma de cursos gravados ao vivo, no meu caso, como aluno. Eu tenho dois treinamentos, Eletrônica Básica, Análise de Circuito e Microsolda Módulo 2. Reparem que no treinamento de Microsolda Módulo 2, eu já fui aprovado e posso imprimir o meu certificado. Já no treinamento Eletrônica Básica, eu ainda não confirmei que assisti todas as aulas. Portanto, eu ainda nem fiz a prova. Então, o primeiro passo, eu vou mostrar aqui como confirmar que assisti as aulas. Bom, para isso, eu devo clicar no número da aula. Então, eu vou ter aqui as instruções do professor e tenho aqui a aula, a gravação da aula ao vivo disponível. Para assistir, basta clicar em assistir a sua aula agora e estar no YouTube, né, logado com a sua conta que foi cadastrada no contrato do treinamento. Perfeito? Então, a aula vai ser exibida para você. Perfeito, vi toda a aula, volto à plataforma e clico na opção Confirmo que já assisti toda a videoaula. Assim, você pode perceber, vou voltar ao topo, a indicação do número de aula ficará em verde, indicando que eu já assisti e confirmei que assisti, faltando eu assistir as demais aulas. Só quando eu assistir e confirmar todas as aulas, a prova será liberada para que eu possa respondê-la. Então, vamos à aula 2. Vamos aqui abrir a aula. Vamos simular aqui que eu assisti toda a aula. Então, vou informar aqui que eu assisti todo o vídeo. Vou à aula 3. Vou abrir a aula. Assistir toda a aula. E ao final da aula, né, vou confirmar que assisti a aula 3. E por último, vou na aula 4. Vou clicar aqui para assistir a aula 4. Vou assistir toda a aula 4. E no final, vou confirmar que assisti. Pronto. As quatro aulas agora foram assistidas. Repare que nos números da aula o indicador está em verde. E a nossa prova já está liberada, aguardando as suas respostas. Tá? Então, eu clicando no botão Prova Liberada, aguardamos suas respostas. Você terá aqui, primeiro, as orientações para você efetuar a sua prova. É importante dizer, para efetuar a prova, você deve estar logado com a conta Google cadastrada no contrato do curso. E existem regras. Por exemplo, a pontuação mínima para a obtenção do certificado é de 70 pontos. A prova tem 100 pontos. Neste treinamento, são 20 questões. Cada questão valendo 5 pontos. E o mais importante, o tempo máximo para concluir a prova é de 2 horas. E não pode ser pausado. Portanto, você só deve iniciar essa prova quando tiver as 2 horas disponíveis para concluir imediatamente a prova. Então, a partir do momento que eu clicar aqui, iniciar a minha prova, eu tenho 2 horas para responder toda a minha prova. Portanto, não clique em iniciar a prova se você não pode responder a prova neste momento. Eu vou iniciar a minha prova deste curso, só para que vocês possam ver. Então, repare, como nós dissemos, o tempo restante já está contando. Eu tenho aqui 120 minutos, 119 minutos e 50 segundos no momento. E nesse tempo, eu tenho que concluir a minha prova. Então, aqui eu tenho as 20 questões. Vou preencher aqui o meu e-mail. E vou preencher aqui também o meu nome, da forma que eu quero que ele seja impresso no meu certificado. E vou começar a responder aí a prova. Então, após eu responder toda a prova, vou enviar essa prova. Essa prova é enviada automaticamente respondendo ela para a telecélula. E a telecélula vai corrigir essa prova e depois disponibilizar a sua nota. Bom, neste outro treinamento, no módulo de microsolda, eu já fiz a prova e a telecélula já corrigiu a minha prova. Então, aqui eu tenho aqui, parabéns, você foi aprovado, certificado liberado para imprimir. Então, vamos agora à segunda parte do vídeo. Como imprimir esse certificado. Bom, o primeiro passo é clicar aqui nesse botão e eu tenho aqui o resultado da minha prova, que eu fui aprovado. A minha nota foi 70 e o mínimo era 70, então passei em cima da média. Tinha que ter estudado um pouquinho mais. E vamos então à impressão de certificado. Você tem duas opções. Se você quiser imprimir o seu certificado na sua própria casa ou no seu laboratório, você deve adquirir um papel fotográfico, glossy paper, e você pode imprimir esse certificado aí. Se você não consegue, não tem uma impressora e deseja comprar a impressão feita aqui na telecélula, você também tem essa opção. Então, vamos lá, vamos aos passos. Primeiro passo, imprimir o certificado agora, para imprimir na nossa casa. Perfeito. Então, quando eu clico aqui, você precisa colocar uma foto com o seu rosto no certificado. Os certificados telecélula contam com autenticação de originalidade via foto e QR Code. Então, para que ele seja emitido, é obrigatório que você coloque uma foto aqui. Essa foto, no formato 4x3, celular em pé, você vai fazer uma selfie. O detalhe, o fundo da foto deve ser branco para melhorar a aparência da foto. Então, você vai tirar uma foto. Eu tirei uma selfie aqui também. Eu vou anexar a minha foto aqui. Então, está aqui a minha foto. Perfeito. Então, dessa forma que você deve tirar a foto. Pode fazer uma selfie com o seu smartphone mesmo. Beleza. Coloquei a foto, vou clicar no botão incluir foto no certificado. Pronto. A sua foto enviada será exibida nessa nova janela. E agora você tem a opção liberada. Imprimir certificado. Muito simples. Vamos clicar na opção imprimir certificado. E eu tenho aqui já exibido na tela o meu certificado. Perfeito. Vamos agora a configuração da impressora para imprimir o seu certificado. A primeira coisa que você deve fazer é alterar o layout de retrato para paisagem. Então, para que esse certificado ocupe o papel A4, você deve selecionar a opção de layout paisagem. Pronto. Agora você na opção mais definições, clique na seta para baixo, procure a opção margens, margens e escolha nenhum. Perfeito. Agora o certificado ocupa todo o papel. Bom, agora você deve configurar a sua impressora para que ela imprima com a melhor qualidade e em papel fotográfico. Para isso, você vai clicar nessa seta. Ele vai te direcionar para as opções da impressão, da impressora. As opções da impressora. Clique em preferências. E vamos então alterar o tipo de papel. O papel comum, vamos passar para a opção Photo Paper Glossy, que é o papel fotográfico, Glossy Paper. Então, você deve comprar esse papel para que a impressão fique boa, mesmo em uma impressora jato de tinta. Outra coisa que você deve fazer é alterar a qualidade de impressão para o padrão mais alto disponível na sua impressora. Perfeito. Clique em OK e imprimir para iniciar a impressão do seu certificado. Caso você queira comprar o certificado já impresso na telecélula, ele será impresso em papel fotográfico, plastificado e enviado até o seu endereço. Você deve clicar no botão comprar impressão telecélula, incluir a sua foto, como eu acabei de incluir, ela já está presente, mas eu posso alterar se eu quiser. Basta selecionar o arquivo aqui. Então, envio a foto e clico no botão comprar impressão. Neste momento, o site vai te direcionar para o produto de impressão de certificado. O valor atual é R$69,00. Basta você clicar no botão comprar. Em seguida, escolher a opção frete grátis, colocar o seu CEP de destino, calcular o frete, escolher a forma de pagamento desejada. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher a forma cartão de crédito. Antes de efetuar o pagamento, clico na opção confirmar endereço de entrega, verifico se o endereço para o qual será enviado o meu certificado está correto. Se ele estiver diferente, você deve alterar o endereço clicando aqui e vai entrar com os dados do seu cartão de crédito. Então, eu vou entrar aqui com os dados do meu cartão de crédito para comprar o meu certificado impresso na Telecélula. Então, entro aqui primeiro com os seis primeiros dígitos. Clico no botão efetuar o pagamento seguro Cielo. O site vai me direcionar para o pagamento do certificado. Pronto. E aqui eu vou entrar com os demais números do cartão. Com o meu nome, meu código de segurança, número de parcelas, aqui no caso uma apenas, tá? E vou clicar no botão finalizar compra. Então, ele vai trabalhar. Em alguns casos, né? Se você opta por essa segurança, você tem aqui uma segurança a mais no cartão de crédito. Então, eu vou receber aqui, no meu caso aqui, uma mensagem no celular. Vai gerar um código. Vou digitar o código que eu recebi. Via SMS no meu celular. Clico em continuar. Pronto. O pagamento foi efetuado. O pedido já foi enviado à Telecélula. E em breve, irei receber o meu certificado impresso no meu endereço. Ok? Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Agradecemos novamente aos alunos que adquiriram o treinamento Telecélula EAD. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com novos alunos. Dá um joinha no vídeo para fortalecer a Telecélula. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho